Em 2021, Adriano ficou internado em estado grave após testar positivo para a Covid-19. Sem nenhuma sequela da doença, ele participou do simpósio, onde contou aos alunos sobre a importância do fisioterapeuta durante o seu tratamento. Eu tive o Covid em estado gravíssimo, foi em junho, fiquei de junho a agosto internado, foram 23 dias em coma, depois mais alguns dias na UTI e depois quarto. E a fisioterapia me ajudou muito, porque a maioria, o pessoal médico, falava que demorava uns 30, 40 dias para começar a andar. E graças à fisioterapia, saí de lá andando já, continuei a fisioterapia com pouco tempo, pouquíssimo tempo, já estava voltando às atividades normais, voltando a fazer minhas trilhas de moto, tudo normal, sem problema nenhum e tudo graças à fisioterapia, várias. Foi um processo bem longo, né, que foram 40 dias, 30 de UTI e 10 de hospital, e eu acompanhei tudo de muito perto. É muito, muito difícil, são muitos protocolos a seguir, mas deu tudo certo. E após a saída dele da UTI, foi muito importante as fisioterapias, a pulmonar e a muscular, para a recuperação dele dos movimentos, de andar, de conseguir até engolir, porque ele perdeu toda a força muscular. Em 40 dias ele perdeu toda a força muscular, então a fisioterapia teve que ser bem intensa e o resultado foi incrível, muito bom mesmo. A 24ª edição do Simpósio de Fisioterapia da PUC Minas Poços de Caldas conta com uma programação diversificada, incluindo palestras, oficinas e mesas redondas sobre diversos temas. Nosso objetivo não é trabalhar com a doença, mas trabalhar com a pessoa, então dessa maneira eu acho que estamos, assim, maduros, mas sempre em desenvolvimento. Grande parte dos palestrantes são egressos, ou seja, são ex-alunos que vêm apresentar seu trabalho, vêm apresentar, dividir e participar da formação dos novos fisioterapeutas que a PUC Minas está formando. O evento é uma excelente oportunidade para os alunos irem além do que é ensinado em sala de aula, permitindo também que conheçam profissionais que já atuam na área, compartilhando suas experiências e adquirindo mais conhecimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta em terapia intensiva, principalmente a atuação que ele teve durante a pandemia de Covid, que foi um momento, um marco na história, né? E onde o fisioterapeuta foi visto como um profissional realmente indispensável dentro desse ambiente. Então a gente trouxe um ex-paciente que venceu a Covid para falar sua vivência pessoal e eu vou falar da vivência como profissional, como fisioterapeuta. E vim trazer um pouquinho da vivência, né? E colocá-los em contato com a situação, a condição, a modalidade de comunicação da pessoa surda, que é uma língua espaço-visual, enquanto nós nos comunicamos, a nossa língua portuguesa, que é uma modalidade oral auditiva. E fizemos até uma simulação, onde o estudante atenderia uma pessoa surda que se comunica através da língua de sinais. E isso é o que nós da Tarso de Coimbra fazemos além muro, que é despertar para a comunidade a importância da aprendizagem da língua de sinais para a interação, o acolhimento, o contato com o outro. Para a gente que está no começo da graduação, acho que é muito vantajoso ter esse contato tanto com os alunos dos cursos do período mais para frente, nossos veteranos, como conhecer as outras áreas. Aqui nas clínicas de fisioterapia, a gente já tem contato com algumas áreas, mas as que vão ser abordadas no simpósio são áreas que a gente vê mais para o final da graduação nos estágios. Então, acho que é muito vantajoso para a gente já ter contato e ter contato com as pessoas que tiveram experiências, como, por exemplo, os pacientes e os profissionais de áreas que a gente vai ter contato só no final do curso. Eu acho que é muito importante para a gente e muito vantajoso ter essa oportunidade.